Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Zanitsu, e estou aqui trazendo para vocês hoje um vídeo especial. Especial porque eu notei hoje, sábado, não sei o que é de hoje, não sei o que é de hoje, mas eu notei hoje que o canal tem dois anos já, tá bom que não tem quase nenhum inscrito, tem 150 inscritos, mas tem dois anos, foi aberto o canal dia 2 de novembro de 2013, não sei que dia, de novembro de 2015. Então como eu não tinha nada para fazer, eu vou ser humilhado aqui nesse jogo, que eu não sei jogar direito, e vocês vão rir da minha cara, vão me zoar, vão dizer que eu sou noob, que eu sou ruim, e eu vou concordar. Então, vamos lá, jogar de Malfurion, com Heroes of the Storm, botei um jogo rápido, e fomos. Espera estimada 106 segundos, que beleza, vamos para o jogo. Pois então, eu vou, tipo, 500 mil anos, mas abriu. Vamos ver qual vai ser. Estamos aqui na equipe azul, é, estamos na equipe azul. E a nossa loading bar é a mais vagabunda. Ou o meu PC está totalmente lixo, a internet está totalmente lixo. Ou é tudo um lixo. Nem lembro mais como é que joga isso daqui. Ah, vamos de Healer. E aí, preparado para a diversão? Isso é trabalho para um droida. Estamos de acordo. Vamos de Healer por baixo, porque eu sou vida louca. Tomara que vocês estejam me escutando, porque esse fone aqui é, ó, maluco. Esse aqui é o mapa dos dobrão. O mapa dos dobrão é muito chato. É da morte. Quero ver a morte. Se estermine esse herói. Será feito. Não vai dar morte nenhuma. Não vai dar morte nenhuma. Tô bem de vida. Tô bem de vida. Que bom que teus feridas estão se curando. Que putaria é essa aqui? Tô bem de vida. Tais, que bom. É isso aí. Não vai dar uma kannada. Um rapido. Um rapido. Um rapido. Não vai dar uma caça. Não me puxa, viadão. Ah, foi pro lado errado, não posso fazer nada. Então mato o Malfurion. Deixei minha mana aqui, né? Pior que eu não sei nem como é que se faz um gameplay desse jogo, vocês devem estar achando muito estranho. Não falo quase que nada. Tocance dos bagulho louco. O que isso aqui faz? Ah, isso aqui é tri. Vamos lá. Tem cinquenta e sete mil nego e eu vá lá. Morreu. Que bom que foi confirmado o abate. Morreu. Tadinho dele. Puta no curas nada. Tá pensando que eu sou espanhol agora. Tá falando em espanhol. Que que tu quer, mano? Deixem-se, herói. E aí, não peninsula volta mais. Abate confirmado. Abate. Obrigado pela cura. Os caras já entregaram todas as moedas. Ok. Morri. Que peninha. Como tá atirando? Ah, é nóis que tamo atirando. Maneiro. Maneiro. Renascido. Renascido. Aí. Habilidade. Que porra é essa? Ative para... Cara, humanidade mule. Mas como não serve? Isso aqui é tri. Estamos de acordo. De acordo, vamo lá. Ah, vamo ver aqui. O que dá para nós fazer aqui? Tem alguém chamando? Não tem ninguém chamando. Os caras estão atirando, meu. Ah, me fodi já. É retardado, cara. Tu tá sem vida. O que tu tá fazendo aí? O cara não tem life. Fica na entrada do negócio. Babaca. Aqui. Acho que eles aprenderam a lição. Ah, eu tô vendo que tem... Obrigado pela boca. Karim Dog. Destrua esse inimigo. Agora. Em nome de cenários. Os caras não vêm. Os caras não vêm. Eu sei o que os caras estão fazendo da vida que eles não vêm. Fazer um negócio. Muito fácil. Morri. Esses caras não se juntam. Esses caras estão tudo sozinhos. Mas não vai morrer os dois agora. Morrer todo mundo. Temos que voltar para a batalha. Então vamos voltar para a batalha. Vamos lá morrer. Me zoem bastante. Sou ruim mesmo. Temos que voltar para a batalha. Vamos lá. Me zoar para a batalha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Orra, tem que muretudo. Tô aqui, tô aqui. Pegar cura é porque cura é o que há, né? O que é essa porra aqui mesmo? Ah, é pra remover os bagulho. Vamos entregar os negócios. Abate o duplo. Abate o duplo. É nóis. Ai, carai. Os cara pulam tudo, meu. Morri. E vai morrer todo mundo. Morreu todo mundo. E lá vai bem mais tiro de canhão. Eu não gosto de jogar esse jogo porque eu nunca ganho. Que chato não ganhar nunca. Vocês acham que conseguem abrir os dois baús? Se eu ganhasse pelo menos alguma vez na vida, eu nunca ganho. Aí até o Malfurion tá me zoando. A hora dele ainda vai chegar. Porra. Não dá pra fazer nada, meu. Não tem graça nenhuma. Caralho. Sobe! Eee. 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 Agora é tomando tiro dos barcos. Parece que seu inimigo foi mais rápido. Óbvio que meu inimigo foi mais rápido. Eee. O cara já nasce morto, cara. Eee. 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 Estamos perdendo... Dois mesmo. Eee. 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 Não tem nada Continuando. Aqui ainda... Aqui é que escuta uma bala de graça agora! Céu... Minhas feridas estão se curando. Céu... Porra! O cara não consegue curar. O cara tenta curar e não consegue curar. Pô, eu sou muito bosta. Minha hora ainda vai chegar. A selva chama. Nosso oriado precisa de nós. Pô, precisa de nós. Então mais vai. A selva chama. A blá, 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 blá. Óbvio que ia morrer. Pode vir dessa tripulação. Pô, blá, blá. Paca. O velho coração negro tem um presentinho pra você. Quase... Morto pra... Termina logo. Será feito. Esse vai ser o gameplay mais chato do canal. Vocês vão... Mamar por Minecraft depois disso aqui. E moba... É ó... Merda. É óbvio. A lua. Minhas feridas estão segurando. Nossa! Três mortos. Nosso aliado vai morrer porque tá todo time morto. Nosso aliado morreu. Muito legal. Tô alcançando plana nenhuma. Para de falar merda. O inimigo pagou o tributo. Dispará seus pecatrassos. Manda bala. Teus filhotes te mandem com a raça. Quem que tá pedindo ajuda? Em nome de cenários. O inimigo morreu. O inimigo morreu. Os caras estão tudo lá em cima fazendo sei lá o que. Tá uma banda lá então. Veja lá o que eles estão fazendo lá. Agora eles vão aprender. Ok. Vão aprender o que. Tá perdido e muito perdido. O inimigo morreu. Será feito. Seu núcleo tá sendo atacado. Seu núcleo tá sendo atacado. O inimigo morreu. E o inimigo morreu. A boca. A boca. A boca. A boca. A boca. Eu cancelei... Corta nós... Entendi... Termina logo... Termina logo... Por que que não termina? Seu inimigo tá querendo ver sua câmera, hein? Atividade! Estão atacando seu núcleo! Acabou... Finalmente... Existência disso que eu for essa bosta, hein? Esse lixo... Este cocôzão! Que vergonha! Vinte de ouro! Nossa! Agora podem me zoar bastante! Me zoem pra caralho! E falou pra vocês até o próximo vídeo aí! E zoem bastante os comentários! E zoem bastante os comentários! Tchau! 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 Tchau!